Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e como vocês viram aí hoje nós vamos falar sobre a resposta da flor de raiz mas antes eu quero que tu deixe o teu like, subscreve o canal, ative as notificações e partilhe este vídeo com todos os seus amigos A Platina Line entrou em contato com a flor de raiz para saber o verdadeiro motivo da briga e foi isso que ela disse Fui a busca do meu carro quando aparece um casal que passava de carro com um outro casal amigo que queria fazer fotografia comigo e do nada a jovem começou a implicar comigo dizendo que não canto nada e que não gosta de mim Foi quando ela desceu do carro e atacou-me, posteriormente o marido dela interveio e dizia que não tem nada comigo, começou por contar a colorista flor de raiz Quando eu percebi-me que estava a ser filmada preferi não levantar a minha mão, pois conheço a lei e sei que a violência é crime Se reparar bem o vídeo vai ver que em nenhum momento levantei a minha mão O vídeo chegou ao fim e até o próximo vídeo Rolindo um carro alemão, como a chora de Japão, ninguém vai nos olhar mal porque nós estamos chamando toda a atenção Rolindo um carro alemão, como a chora de Japão